Boa, rapaziada! Beleza? Quando surge aí, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se ainda não é inscrito, já sabe, passa aqui embaixo e já se inscreve no canal. E ontem eu subi um vídeo, hoje, na verdade, gravei ontem e subi hoje de manhã, tá? Pra falar a respeito das possíveis contratações do Palmeiras aí pra temporada. Qual seria, enfim, esse camisa aí que o Abel falou, esse camisa 5 barra 8, né? E a gente trouxe ali algumas opções e, por exclusão, eu fui chegando no nome do Jean Lucas. Até que, hoje, agora no período do almoço, o Zé Ricardo aí, não confirmado ainda oficialmente, mas alguns portais colocando ele como esse possível reforço do Palmeiras. Se você tá chegando aí no vídeo, já pedi pra vocês o like, tá? O compartilhamento do conteúdo também. E se você quer assistir a Libertadores com aquela qualidade garantida, passa no primeiro comentário aqui fixado, que é o link da Paramount, tá? Paramount Plus vai transmitir a Libertadores. Um cara que eu gosto muito, que é o Nivaldo Prieto, falei até no último vídeo aí. Ele vai tá fazendo as narrações aí e tem até comentário, se eu não me engano, o PVC fechou lá com a Paramount também, beleza? Então tá aqui no primeiro comentário fixado. Tem sete dias gratuitos pra você testar, vale a pena. Dá uma passadinha aqui e testa a Paramount Plus, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A Rádio Itatiaia não é, aí tá, um veículo de comunicação que coloca situações furadas aí de mercado, tá? Ou seja, não tem aquele perfil de caça-clique, de clickbait aí, que a gente conhece tanto no YouTube e também a internet afora, tá? Zé Ricardo, ex-América, está próximo de ser anunciado pelo Palmeiras, tá? E pessoal, isso aqui pra mim, se acontecer, revela uma situação importante, tá? Eu não sei aonde que a Leila tá estocando dinheiro, qual que é a proposta da Leila de gestão pra futuro, né? Entregar um Palmeiras talvez aí com caixa no azul que nunca se viu? Não sei, não sei. Eu sei que existe uma característica de atletas que o Palmeiras busca no mercado e que dá pra identificar facilmente nessa gestão do Palmeiras, que é o pré-requisito. O jogador precisa estar livre, livre. Esse é o pré-requisito. Claro que eles olham pra qualidade do jogador e lembrando que o Palmeiras há três anos atrás já tentava a contratação aí do Zé Ricardo do América Mineiro. Zé Ricardo ficou livre, né, no mercado. Dizem que é Palmeiras, que é Vasco da Gama, entre outras equipes que estão de olho nele. O jogador também teve lesões, né? Então a gente tem que aprender aí com alguns casos recentes, como Jailson, como Jorge. É aquele primeiro volante de marcação, que tem intensidade na marcação, que sabe distribuir o jogo também e que é aquele ladrão de bolas, né? Aquele ladrão de bolas que o Palmeiras já teve lá com o Thiago Santos, os que já teve com o Gabriel, ex-Corinthians Internacional, aí o Gabriel Giroto. Então é aquele primeiro volante. E ontem o Abel revelou algo importante, né? Se a gente puxar aqui nas nossas redes sociais, a gente subiu um vídeo e o Abel ele é categórico e as pessoas começaram a especular, o Arthur, começaram a especular uma série de jogadores e o Abel aqui, ó, se a gente for analisar o que que ele disse, o que ele revelou nessa procura e nessa busca, a gente chega em questões importantes do planejamento. No entanto, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O Zé Ricardo, ele é esse jogador que é indiscutível que chegaria pra somar? Comenta o que que vocês acham aí. Vamos ver o que que o Abel disse ontem. Deixa eu só deixar o áudio aqui. Vamos lá ver o que que o Abel disse a respeito desse camisa 5 e que muita gente, acho que passou batido pra muita gente. Vamos lá. Eu acho que vem alguém. Pra posição 5. Pronto, sim, mas isso eu já falei. Estamos a falar na posição, já falei de início, não estou a dizer nada de novo aqui. Agora, se não vier com... pra fazer a diferença, se não vier para ajudar, nós vamos apostar no Luan, é uma solução já fez, e no Fabinho, que temos ali, porque o Jailson não é aquele jogador aquele 5 mais de equilíbrio. Está vendo que ele cita o 5 de equilíbrio, que ele tentou no Danilo Barbosa, esse 5 de equilíbrio, e é o jogador que chega pra somar? Porque quando ele fala assim, o Abel, parece que é um jogador indiscutível melhor do que o que a gente já tem. Será que o Zé Ricardo é tão melhor assim do que os que a gente já tem no elenco? Comenta aqui embaixo, lembrando, não tem nada fechado com o jogador, porém, avança aí, aparentemente, nas negociações. Outro clube que tem interesse no Zé Ricardo, parece que é o Vasco da Gama. Beleza? Então, comenta o que vocês acham, comenta se te surpreendeu, se você ficou surpreso com alguma coisa, e não esquece, Paramount no primeiro link aqui, dos comentários fixados, beleza? É o link dos comentários fixados, vale a pena o teste, teste a Paramount Plus, que eu tenho certeza que você vai gostar do aplicativo aí, tá? Enfim, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, tamo junto, e valeu, rapaziada!